Bom, vamos lá. Eu tô gravando isso aqui sem chroma key, olha o fundo. Parece uniforme, não tá? Mas se você observar, você vê que tá mais escuro, vai ser mais escuro. Então, isso aqui vai ser o padrão. Então, o nome, tá? O nome eu vou acrescentar no programa quando eu estiver editando, tá? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, 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 ó. Esse movimento aqui que eu já estou fazendo, ó. Vai ser o mesmo movimento que isso aqui vai ser o filme padrão. Então, você vai ver, ó. Eu apenas vou acrescentar assim embaixo. O nome do programa, ok? Ó. O nome do programa. Dá pra entender, não dá? Beleza. Então, vocês já estão vendo, ó. Ó, preste atenção na silhueta aqui do cabelo. Silhueta aqui. Aqui mesmo, você já vê que fica azul por causa da diferença aqui. Tá mais rosa, é diferente. Sem chroma key, você já vê, ok? Vamos lá. Tá? Aí tem que mostrar, é. Aqui eu vou falar que sem chroma key não dá, né? Que vocês já viram aqui, tá com chroma key. Mas, enfim. Vamos lá. Essa daqui vai ser a matriz que eu vou usar em todos os programas, ok? Tchau. Tchau.